Eu não sei se ela usa maquilagem, eu não sei Se aquela mulher é vaidosa, eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu não sei se ela usa maquilagem, eu não sei, eu não sei Me dizer que vai ao salão de beleza Fazer permanente, massagem, mensagem No flex, no braço, no silêncio, no braço Oh, baby, você não precisa ter um salão de beleza A menos beleza no salão de beleza Se uma beleza bem maior do que qualquer beleza que compensa Baby, você não precisa ter um salão de beleza A menos beleza no salão de beleza Se uma beleza bem maior do que qualquer beleza que compensa Quando o velho está cadente no lugar da luta Deu a boca no salão de beleza A verdadeira beleza beleza Que começa e que volta na cama Beleza de quem volta, beleza de quem ama O engano vai ser função A menos beleza no salão de beleza A menos beleza no salão de beleza Fazer permanente, massagem, mensagem No flex, no braço, no silêncio, no silêncio O engano vai ser função O engano vai ser função A menos beleza no salão de beleza A menos beleza no salão de beleza Se uma beleza bem maior do que qualquer beleza que compensa Baby, você não precisa ter um salão de beleza A menos beleza no salão de beleza A menos beleza bem maior do que qualquer beleza que compensa O engano não vai ser função A menos beleza no salão de imbalance Música 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 Música